E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos começar aqui... Começar, né? Continuar aqui... Começar. Essa foi boa, hein? Vamos continuar aqui o Xerox Holmes, cara. O Travadão Holmes. No vídeo passado a gente tinha terminado invadindo um covil de bandidos, né? Foi bem aqui, mano. A gente deu uma porrada... Deu um monte de porrada nos bandidos. Agora a gente precisa continuar a história, né? Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem que ir pra casa do Sherlock. Mansão Stonewood. Deve estar localizada em Grand Saray. Também tive um eslumbre de uma ponte, de uma igreja e de uma colina. Beleza. Grand Saray é aqui embaixo. A casa é pra cá. Ele viu um... Deixa eu ver. Tem como eu ir pra Grand Saray? Vou. Vou de Fast Travel. Vambora. É aqui? Acho que é aqui. Viagem rápida. A gente tem que achar a casa do Sherlock baseada nas informações. Jornal local? O que é que tem nesse jornal local aqui? Todos os jornalistas estão soldados. Ah, beleza. Tá. O que que eu preciso ficar de olho pra achar a casa? Também tive um eslumbre de uma ponte e uma igreja em uma colina. O solar deve estar em algum lugar próximo. Tá. Cole Strangers. O que que é isso? Ah, verdade. Tem uns casos pra gente resolver, cara. Depoimento do soldado. Puts, mano. Tem uns casos pra gente resolver. Eu tinha me esquecido disso. Mestre dos disfarces. Retrato do ladrão. Tá. Esse aqui foi arquivado? Por que que isso foi arquivado? Tá bom. Tá. Seguinte. Tem esses casos aqui secundários pra gente resolver. Eu tinha me esquecido. Deixa eu vir no Palácio Mental. Relatórios perdidos. Meu amigo imaginário, John. Tá. Vamos voltar? Tem uns casos aqui pra gente ver. Vamos marcar a evidência? Como que a gente acha esse caso? Depoimento do trabalhador. Eu tava apenas sentado, cuidando da minha vida, quando o comerciante bateu no soldado. E ele caiu na minha mesa. Ele caiu na minha mesa. Como ficar calmo? Então, devo ter apanhado uma garrafa e quebrado na cabeça do comerciante. Não me lembro de mais nada depois disso. Meu Deus. Depoimento do comerciante. Mariano começou a me empurrar. Embora eu não quisesse ter derramado minha bebida nele, eu caí em cima do soldado. Que me atacou como se fosse minha culpa. Eu tive que me defender, mas então alguém me bateu com uma garrafa e eu apaguei. Caramba, mano. Beleza. Depoimento do dono do bar. Não, peraí. Depoimento do soldado. O comerciante me deu um soco no rosto e quebrou meus óculos. Era o único que eu tinha. A escória otomana odeia todos nós. Quanto tempo temos que aguentá-la? Meu Deus do céu. Depoimento do dono. O comerciante derramou cerveja no marinheiro. E, cara, a coisa escalou rapidamente. Lembro como o marinheiro jogou uma cadeira no comerciante, mas errou e acerdou o trabalhador. Não vi mais nada. Eu estava escondido atrás do balcão. Caramba, cara. Como que eu acho esse lugar aqui? Ah, tá. O marinheiro foi morto a facadas numa briga do bar de Golden Eel, que fica em Scarlet Sand, na Cidade Velha, a oeste de Sesame. Cara, vamos atrás disso aqui? Cidade Velha. Vamos fazer essa missão da história depois? Vamos primeiro resolver esse negócio aqui? Scarlet Sesame. Cidade Velha. Onde é que fica esse lugar? Tem que olhar no mapa, mano. Não tem como marcar. Só se a gente achar. Onde é que fica? Scarlet? Acho que é aqui. Acho que é aqui que fica, mano. Vou marcar bem aqui. Ih, não. Tem outras Scarlet. Tá, livro de casos. Fica em Scarlet ST, na Cidade A Oeste de Sesame ST. Beleza. A Oeste de Sesame. Então deve ser... Cadê? Scarlet. Ah, então deve ser aqui. Deve ser aqui. Vambora. Tá, como que a gente faz pra atravessar pra lá direto? Por aqui pela ponte? Ih, mano. Não tem como atravessar. Vamos ter que ir andando? Ih, mano. Não tem como ir lá agora. Então já que não tem como ir lá agora... Vamos fazer a missão da história então, mano. Mansão em Grand Saray. Uma ponte e uma igreja na colina. Beleza. Então não tem como ir lá agora. Aparentemente, o Fast Travel não vai pra cidade velha. Então vamos procurar aqui. Ponte e uma igreja? Onde será que é isso? Ups, mano. Como é que eu vou achar a casa do Sherlock? Mas vamos lá. Vamos caminhar aqui pelo... Pelo lugar aqui. Nossa, que jogo bugado. Eu tô gostando de jogar esse jogo bugado, mano. Coloco. Dizem que há um solar abandonado na Leblanc RD. Ah! Ok, olha só! Eu falei com um cara e ele me disse onde fica a minha casa. Leblanc é onde que fica essa rua. Bonança... Bonança... Não é aqui. Aqui é a prefeitura. Um solar abandonado na... Qual que é a rua que o cara falou? Aqui, mano. Deve ser pra cá. Vambora, então. Caramba, olha só! A gente conversou com um cara na rua ali. Ele disse pra nós onde ficava uma casa abandonada. Eu apenas conversei com ele for science, mano. Pensei que ele nem fosse falar comigo. E esse policial aqui? Ah, então o cara... O outro provavelmente não vai falar comigo. O que que tem aqui? Nada. Vambora. Ô, louco. Esse jogo aqui. Ah, esse é café. O cara vendendo cafezinho ali. Igreja... Opa! Descobrimos a igreja. Era próximo da igreja e de uma ponte. Olha só! E uma colina. Ah, era... A casa era próxima de uma igreja e de uma ponte. Em colina. Deve ser aqui. Vamos continuar andando que a gente acha a casa, mano. Ou a gente atravessa pela ponte. Não, a ponte não tem nada a ver. Vamos continuar. Opa! Praça dos Fundadores. Beleza, estamos descobrindo várias coisas. Vários lugares que a gente vai usar como referência. Parece que a gente chegou, né? Onde fica a casa abandonada? Será que é pra cá? Será que é essa casa aqui? Grandona? Que é, irmão? Que é isso, cara? Vai ser por aqui o caminho, hein? Será que essa mulher aqui fala alguma coisa pra mim? É isso familiar pra você? Eu te ajudaria se eu conhecia, senhor. Você quer ver o que, o que e o que, Sherry? Quem você está perguntando sobre o que e se vestindo como o que? Será que é pra cá, mano? Putz. Vamos olhar de novo aqui. Dizem que é um solar abandonado na Leblanc RD entre Vernet e Silent Way. Onde que é Vernet e Silent Way? Ah, aqui? Ah, deve ser essa casa grandona aqui, mano. Deve ser aquele casarão ali, não é? Lá embaixo? Putz, eu tava vindo pra cá. Vamos lá. Eita, porra. Olha que jogo bugado, galera. Meu Deus do céu. Talvez seja... Obviamente... Opa, mansão Stonewood. Chegamos. Obviamente é pro meu PC que é... Que tá rodando o jogo mal, mas... Eu nunca vi um troço tão mal otimizado quanto esse jogo aqui. Nem rodando ele com os gráficos baixos. Deixa eu ver aqui. Vídeo. Olha lá. Muito baixo, médio. Nem assim o jogo roda direito, mano. Sai fora. Vamos lá, vamos lá. Ih, chegamos. Eita, Sherry. Há postos aqui. E parece que a carta foi entregada recentemente. Deixa eu ver. Sherlock, espero que essa carta não chegue até você. Pois significaria que está absorto por seu mundo de fantasias. Passado é passado. Depender mais... Despender mais tempo e energia para retroceder. Meus próprios passos é, na melhor das hipóteses, uma infantil indulgência e, na pior delas, uma fraqueza patológica. A peste branca é um fim odioso. E foi melhor você não tê-la testemunhado apenas de todos os seus protestos. Apesar de todos os seus protestos. Presume-se que já tenha visitado o local de repouso final de nossa mãe. Espero que isso tenha satisfeito seus impetuosos impulsos e o libere para retornar a Londres imediatamente. É hora de se virar as costas para o que passou e ajudar a moldar o que poderia ser. A nação precisa de você, Mycroft. Ok. Pode investigar. Bora entrar na mansão. E o que a gente descobre sobre a morte da nossa mãe. Por que os documentos sumiram. É engraçado isso, né? Quando eu era pequeno, eu também achava que minha casa era grande. Mas hoje, adulto, eu não acho mais que a casa era grande. O lugar é esse. Nossa, o que é isso, mano? Boneco. Uma espadinha. Uma espadinha. Oh, louco. Hey, isso é o Wood and Joe. Ele sempre era o melhor que estava jogando criminosos. E isso deve ser a razão por que o nosso suspeito foi apreendido. Wood and glass. Muito precioso. Parceiro no crime. Ok. Achamos um boneco velho do Sherlock aqui. Vamos dar uma olhada em volta da casa. Eu nunca vou direto na porta, né? Nada aqui, nada aqui. Ok. Não abre ali. Não tem nada pra cá. Nossa, olha que bugado, mano, isso aqui. A lanterna... Caramba, que zoado. Aparentemente está amanhecendo. Esse jogo tem ciclos de... Oh, louco. Eu não lembro de ouvir o fogo. Lembrando do meu passado. E se tem uma chave secreta em algum lugar no jardim. Tente lembrar aquela memória sobre o policial, Sherry. Concentrate. Lembrando do meu passado. John sugeriu que eu tentasse me lembrar de toda a história daquele policial em frente do solar. Caramba. Tá, vamos lá. Pera, isso é um policial me levando? O que é que era? O que é que o policial trouxe? O cara invadiu a casa do Zup. Beleza. Quem que veio ver? Homem, membro da família. Ok. É, o irmão mais velho dele... Brigou com ele. O fato de que fomos atrasados. Ficou como ele nos levou por horas. Nós damos algo depois, Sherry? Papel. Parabéns. Oh, sim. Sim, agora me lembro. Era uma carta. É por isso que nos levamos para a casa. Mycroft nos pediu. Não foi muito orgulho que nos levamos, mas que nos pegamos. Ah, é verdade. Deve ter sido apenas um par de meses depois de irmos para Cordona. Ah, os bons dias antigos. Caramba, mano. O bloqueio de memória dele fez com que a porta ficasse fechada. Ele não conseguia abrir a porta porque ele tinha um bloqueio de memória. O cachorro começou a latir aqui, o vizinho, mano. É só começar a gravar, o cachorro começou a latir. É, tipo, déjà vu. Fica aqui, mais uma porta fechada. Outra. Tem que ter algo importante atrás dela, eu posso sentir. Notificação de leilão. Fomos informados de que o leilão público acontecerá no dia 20 de julho, no Mansão Stonewood. Todos os lotes foram selecionados entre as melhores propriedades da Família Holmes e foram avaliados por especialistas. Sua autenticidade é confirmada. E eu estava me perguntando por que é tão fechada aqui. Caramba, então vem... Caramba, venderam a mobília da casa inteira. Tá, vamos lá. Notícia da morte de Violet, 10 de abril de 69. Tragédia na mansão Stonewood. Violet Holmes, viúva de Sigamorland Holmes, faleceu inesperadamente em sua casa ontem, 9 de abril de 1869. Ela deixou seus dois filhos de 20 e 10 anos. Embora não seja claro se permanecerão na mansão Stonewood, a senhorita Holmes comprou propriedade há apenas um ano. Apesar de sua constituição frágil, não devastada pela peste branca, tão devastada pela peste branca, a senhorita Holmes foi rapidamente recebida na elite de Cordona em sua alta vocação. Ela tinha, além das intuições profundas de uma mulher talentosa, a força de um homem, a consciência de uma santa e o humor de um satírico. Especialidade em objetos antigos, tornou-se autoridade em autenticidade. A mãe dele trabalhava com antiguidades, então... A polícia conduziu uma investigação na chegada ao solar, mas não divulgou mais detalhes. A causa de sua morte é desconhecida. Alguém aconteceu nesse dia, mas ninguém pode nos contar os detalhes. Como isso pode ser? Acredito. É bem suspeito. Ok. Caramba. Será que a mãe dele realmente morreu de alguma coisa misteriosa? E ele enfiou na cabeça que não? Ou ela realmente morreu mesmo? Uma outra? Uhum. Tem que ter algo importante atrás dele. Eu posso sentir. Não estava mexendo em nada. Vamos subir, vai. O que é isso? Eu lembro o quão angriou o Minecraft foi sobre essas marcas. Ele chamou-o uma... Frivoloso, infelizmente. Onde é o Minecraft? O único que está acontecendo na sua espécie. Outra memória de volta, Sherry. É estranho. Eu pergunto a lembrar qualquer coisa sobre o dia em que nós nos passamos. O único detalhe que eu tenho certeza é que foi a chuva no dia da tarde. Uma memória? Lembrei de um dia em que viemos à Cordona pela primeira vez. Essa viagem foi... Essa viagem foi... Essa viagem foi uma desafio para a nossa mãe. Eu tento ajudar ela. Na cadeira da mãe. O que é que tem aqui? A nossa mãe trouxe uma série de propriedades com ela. Ela recusou de deixar uma única coisa em Londres. O Minecraft teve que gastar o todo dia lidando com ela. Tem sempre uma hata no nosso stand, mas eu tenho certeza que ela não corresponde ao Minecraft. Você sentiu isso? É o ar que brilha, ou é a minha imaginação? Tô louco. Vamos chegar numa conclusão aqui. As lembranças. Ah, eu vou ter que reconstituir, mano. Pera aí. Vamos lá. Trouxemos muita bagagem, principalmente porque a nossa mãe se recusou a deixá-las em Londres. Minecraft estava ocupada lidando com isso. A viagem tinha sido um desafio para a nossa mãe e eu tentava ajudá-la. Sempre havia um chapéu em nosso cabideiro, mas não pertencia a Minecraft. Outra pessoa era visita frequente em nossa casa. Quem? Pera aí. Tá. Nossa senhora. Não, pera. É o irmão que... É o irmão. O irmão que cuida... Tá. Outra pessoa, então. Ah, um velho. Deve ser esse velho aqui. Acho que é isso, mano. Alguém ajudou... Não, pera. Alguém ajudou... Ah, subir. Acho que é isso, então. Validar. Ih, não é isso, não. Tá, beleza. Não é esse cara aqui. Essas são as crianças, então, brincando. Volta. O Sherlock brincando com as coisas, então, aqui. Isso. Enquanto o irmão dele arruma as coisas aqui. E esse cara ajuda a mãe dele a subir. Acho que é isso. Caramba, não é isso. Concentrate. Então deve ser o irmão dele. Meu Deus do céu. Definitivamente não é isso. Cadê o Mycroft? Cadê o irmão dele? Bom, o irmão ajuda a mãe. Pera aí. O Mycroft tava ocupado lidando com isso. O irmão tava na bagagem. Se o irmão tava na bagagem, os moleques tavam fazendo merda. Enquanto alguém ajudava... Uai. Não é isso? Então, pera aí. Um velho aqui. Vamos botar o velho aqui chegando. E vamos botar o moleque brincando enquanto o Sherlock ajuda a mãe. Quer dizer, o Sherlock ajuda a mãe. E o John fica ali, que é o amigo imaginário. Aí, era isso. Ok. Ela não tinha tuberculose, então. Isso mudou por outro motivo. Outra doença. Chegamos no início da mansão. Chegamos no início da manhã. Nossa, minha leitura tá horrível. Chegamos no início da manhã de um dia chuvoso. A mãe de Sherry estava fraca e instável. Então ele tentou ajudá-la. Mycroft estava muito séria enquanto lidava com as bagagens. Quando viu o Sherlock tentando ajudar sua mãe a se levantar, ordenou que subisse para o nosso quarto. A última pessoa a chegar foi o médico. Ah, era o médico. Otto Richter. Que diz que os vizinhos acreditariam que vai, ela tinha tuberculose. Ah. Sherry acaba de perceber que nunca ouviu tossir. Ô, louco. Será que ela tinha tuberculose mesmo? Abriu uma nova porta lá em cima. Ok, mano. Novas pistas, novas pistas, memórias. É, ele vai desbloqueando portas enquanto desbloqueia memórias. Beleza, o quarto dele está lá em cima. A memória está lá em cima. Liberou o quarto lá. Era para ter um retrato de família aqui. Nada para cá, nada para cá. Nada. O cachorro vizinho começou a latir de novo. O que é que tem aqui? Onde é que tinha uma porta vermelha? Onde é que tinha uma porta vermelha? O quarto do Sherrock Holmes. Precisa repetir isso um dia, mas com balas. Meu Deus do céu. Precisa repetir com balas. Amostras do solo de cada lugar. O moleque era um cientista, cara. O que é isso? O único livro de ficção na minha mesa. Eu ainda posso ouvir minha mãe lendo. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe não é aquele cara que vai para um lugar e está cheio de pessoas pequenininhas. E ele é gigantesco. O que tem aqui nesse lugar? Interessante. O que é isso lá? O que é isso aqui? Uma maçaneta com uma chave? É uma chave. Beleza. Olha, ele tinha brinquedos de uma criança normal. Não posso acreditar que todas as minhas ferramentas ainda estão aqui. Ei, eles não eram apenas os seus. Eles eram meio minhas também. Um artefato de Palau criou um cão e acreditou de ser de 300 anos. Minha mãe provou que era um fã. Minha coisa muito favorita. É o perfeito píratas. Beleza. Passa a minha infância na mansão. Estou nu e de cada cômodo traz de volta vida e memórias da época. Ok. Tá, já olhei esse aqui. O que é que eu preciso olhar de novo? John lembrou que tínhamos um tesouro escondido em algum lugar no nosso quarto. Me desafiou a encontrá-lo. Olô. Um cabo de madeira emponheirado com... Que tesouro no quarto? Aqui? Ah, me lembra de nosso vizinho. Ele tinha o mesmo balão no seu quarto, mas maior. Que tesouro? Sim. Nós o visitamos várias vezes enquanto vivíamos aqui. Palácio mental, nova pista. Era pra ter um tesouro aqui, mano. Tem um desenho aqui. Vamos dar uma olhada. Eu nunca esqueci o quão desafiante foi para obter esse desenho simples. Tá. Beleza. Liberamos alguma coisa do palácio mental. Meu amigo imaginário, John. Não era tuberculose. Minha mãe morreu de tuberculose. Não era tuberculose. Beleza. Primeira pista aqui. Mas o que é essa pista? Peraí. Relatórios perdidos. Vizinhos, amigas. Ô, louco. Um amigo da família. Mycroft mentiu. É, o irmão dele mentiu sobre a morte da mãe. Embora não haja registro da morte de minha mãe, temos um amigo da família em cordona. Ele deve saber algo. Beleza. Então eu provavelmente preciso encontrar esse amigo dele. Liberamos um novo objetivo aqui. Partindo, partindo, partiu. Beleza. Isso aqui é preciso achar os móveis da mãe. Casos. Aqui são os casos secundários. Tá, vamos lá. Que item escondido é esse que eu preciso achar no quarto, mano? Que zoado é? Que item é esse escondido? Essa vez eu fui a primeira vez escolher os moradores. Essa é minha. Precisa repetir isso um dia, mas com boletos. Será que tem algum item escondido aqui? Será que é aqui? Não. Opa. Não. Não, não é isso. Onde será que tá escondido esse tesouro? Acho que não tem tesouro nenhum pra gente achar agora. A gente só vai achar depois de vasculhar mais, provavelmente. A gente tem uma maçaneta que abre alguma coisa. Vamos procurar aqui. Não. Não, nada abre aqui. Nada aqui, nada aqui, nada aqui. Nada aqui. Vamos só descer então. Pelo menos dentro da casa eu não travo o jogo. Nossa, tem umas travadinhas. Pra cá não tem nada. Olha. Vamos sair da casa então. Parece que não tem mais nada pra investigar aqui. E aí, caralho. Peraí que deu merda aqui. Aí, pronto. Mexi aqui. Tem que ver a casa do vizinho, provavelmente. Será que não dá pra abrir esse lugar aqui? Nada pra cá. A gente vai ter que investigar... A casa do vizinho. Não vou achar esse tesouro escondido. É aqui? Vizinho? Como é que eu faço pra saber? Praça. Vendedor de decoração. Provavelmente vende coisas aqui da... Da casa dele. Nada aqui. Nada. Vamos dar mais uma lida no detalhe aqui? A procura de um amigo da família. Não há registro sobre a morte de minha mãe. Mas lembro-me de um velho amigo da família que tínhamos aqui em Cordona. Um homem excêntrico chamado Theodor Gilden. Ele não tinha um mindinho. Se ainda morar aqui, pode esclarecer o falecimento dela. Ele morava em uma das casas vizinhas perto da ponte grega. E tinha um balão de gás. Beleza. Beleza. Perto da ponte grega que tinha um balão de gás. Nossa. São referências... Caramba. Ele deve morar bem aqui. Em uma das casas vizinhas, no caso. Deve ser pra cá. Talvez. Vamos ir pra frente. Eita porra. A bugada que deu ali. Nossa. O que que rolou aqui? O que aconteceu aqui, mano? O caos se instaura. Visitei a casa de velho amigo de família e descobri evidência... Não, peraí. É aqui? Ih, mano. Jardim... Ih, é aqui. Perto da ponte com um balão? Que balão aqui? Pô, deve ser... Deve ser aqui a casa dele. Vamos dar uma olhada. Vamos ver o que aconteceu aqui. Destrução e trample ground. Destrução e trample ground. Caramba, alguém invadiu a casa do cara? Ô, louco! Morreu! Tem um cara morto aqui. Contor... Beleza. Caramba, mano. Todo quebrado. Ok. Caramba. E aqui? O que é isso aqui? É um cinto? Isso é uma pegada. O que que falta olhar aqui? O que que falta olhar aqui? O que que falta olhar aqui? A cabeça dele? Ué. Três de quatro. Faltou olhar mais alguma coisa aqui. Vamos sair. Não é possível. Será que... Será que... Com o Q ativado ele revela algo? Não... Só três de quatro? Que pista que tá faltando aqui? Que pista que tá faltando, mano? Não é no chão. Ah, o balão ali. Esse era o balão da casa. Mas como que eu ia achar esse balão, mano? De lá de fora. Tá, ali tem brinquedos. Mas vamos dar uma olhada aqui. O que que é isso aqui? Tinha uma criatura presa aqui? Caramba. Tinha um bicho preso aqui? Na moral? Um balão de sangue e saliva. Possivelmente como resultado do impacto. Ah, tinha um elefante aqui preso. O elefante esmagou o cara. As pegadas do elefante. Sherlock, take a picture of the footprint. It's valuable evidence. Use o E para ativar a sua câmera. Pronto. É, o elefante tinha bastante comida aqui, cara. O elefante tinha bastante comida. O que que foi que irritou o elefante? Já falta a comida também. Por que que o elefante ficou puto? Porque eu bateram nele? Hum. Vamos voltar aqui pro corpo do cara. Opa. Tem algo na mão. Tá faltando o dedo. Ah, é o cara. É o cara, mano. É o Theodore Gideon que eu tinha que achar. É o vizinho dele, talvez. Tá, vamos lá. Vida de elefante. John relembrou o antigo jornal. Se você for a primeira vez que eu vi. Ah, tá. Palácio mental. Gaiola dourada. O Sr. Gilder tinha um animal selvagem. Aham. O corpo da vítima recebeu vários golpes. O elefante, obviamente. O elefante Golias, né? Pode ter atacado o Theodore Gilder para libertá-lo. É o provável. Provavelmente. O que é que tem acontecido isso? Aham. Animal suspeito. Cara, cadê esse elefante, mano? Tipo, agora que eu vim aqui, talvez eu tenha que entrar na casa? É, tem que entrar na casa agora. Tá fechada. Beleza. Bom, acho que eu vou ter que ir atrás desse elefante agora, né? Não pode deixar o animal solto por aí. O que é que temos aqui? Será que tem algo naquele balão lá em cima? Uma faca? Ih, mano. Cortaram a... Tá, pera. Eu quero ver outra coisa. I want to see the money. Não, pera. Eu já peguei a faca. A faca? Useful for cutting wet and thick ropes. Para de pegar a faca, Sherlock. Ele tá pegando a faca toda hora, mano. Ele pega a faca... Ele pega a faca e fala a mesma coisa. É como se só tivesse a faca para a gente olhar aqui. Opa. Hum, ok. Caramba, cara. Caramba, eu quero... É como se eu não tivesse olhado a faca. Ah, a lâmina. Beleza, mano. O que que deu? Liberamos uma nova pista no Palácio Mental. Vamos dar uma olhada aqui. Palácio Mental. Faca de marinheiro. Surra fatal. Não, tá errado. Tá, faca de marinheiro. É, alguém cortou a corda do balão. Será que eu consigo... Ah, tem que recriar a cena agora. Vamos lá. Não tem como cortar, né? A corda. Não conseguimos voar em ela como crianças? Não sei se ela poderia manter o meu caminho hoje. Tá, vamos reconstruir a cena então. Pera, eu tô com o John? Ah, pode crer. Tá, vamos lá. Tá, o cara machucou o elefante, provavelmente. Ou foi outra pessoa? É, o elefante contorceu ele inteiro, né? Mas não foi aqui. Não deve ter sido nessa ordem aqui. Tem próximo? Não. Tá, ele deve ter batido no elefante. O elefante arregaçou com ele. Vamos vir pra cá. Aí o elefante veio correndo pra cá com ele. Não, alguém arrastou ele? Não, mano. Parece que foi o elefante. É, ele correu do elefante. Pode crer. Aí o elefante fugiu. E empurrou alguém. Peraí. Vamos de novo aqui. Peraí. Alguém correu. Não, o elefante fugiu. Isso é certo que o elefante arrombou o portão. Será que foi isso mesmo? Será que foi isso? Você não está nem tentando, Sherry. Não, não foi isso, não. Vamos lá, então. Aqui tinha sangue. Então o elefante deve ter enforcado ele aqui. Você não está nem tentando, Sherry. Concentra. Tá bom, vamos nos concentrar de novo. Será que alguém arrastou o corpo dele, mano? Ah, pode ter sido isso. Foi isso. Pode crer. Pode ser que tenha sido isso, mano. Agora a gente tem que achar o elefante, né? Pra descobrirmos aqui como que o cara morreu. Surra fatal. Peraí, uma testemunha caiu do barracão depois de um acidente com Golias. É. A gente tem que achar essa pessoa aí que... É. Deve ser o dono da faca. Alguém testemunhou o caos na propriedade dos Gideon. Deixou cair uma faca e se feriu durante a queda. Beleza. Agora a gente tem que achar essa pessoa. Esse feriu aqui. Dá pra abrir? Hulk, heaven. Era um paraíso pro elefante viver aqui, né? Não, 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 não. Não é mais aqui, não. Provavelmente a gente abre essa porta depois. Vamos dar uma olhada aqui? Diário de John. Tem mais nada aqui. Livro de casos. Beleza. Gaiola dourada. Vou resolver isso aqui. Essa pessoa foi atingida pelo portão durante a fuga e talvez ela tenha visto o que se passou. Ele escapou, mas não pode ter ido muito longe. Sem chamar a atenção. É, a gente pode seguir as pegadas do elefante. Lugar o pão com um tanque de combustível que parece operacional. Alguém caiu lá recentemente, batendo na parede. Cara. Vamos procurar o elefante, vai? Ou a gente simplesmente procura rastros de sangue da pessoa, talvez. Pegadas. Vamos dar uma olhada. Cadê as pegadas do elefante? Não vai deixar nenhuma pegada aqui, né? É cimento aqui. Ô, louco. Vocês viram alguma coisa? Ah, o cara não fala nada, mano. Será que foi pra cá? Precisa ver as pegadas. Como que não dá pra ver as pegadas do bicho? O elefante estava envolvido no acidente, ele escapou. Vamos vir correndo pra cá? E se alguém viu esse elefante? Talvez ele tenha passado pela ponte. E do bebê é uma aguinha. Nunca se sabe. Será que alguém viu? Ô, senhor. Olha a pegada aqui. Isso é pegada do elefante, mano. Olha aqui. Beleza. Beleza. O elefante... Ah, ele... O elefante veio pra cá, com certeza. E pra cá agora? Pra baixo? Não, não acho que eu tinha vindo pra baixo, não. Minha gratidão por essa ilha crescerá assim como esta árvore que... Apresentei a você do cidadão é reversável de cordona. Tegu de ano. Ô, louco. Mais responsável de cordona? O cara tinha um elefante. Mas vamos lá. Nada ali, nada aqui. Tem algo pra cá? Isso aqui abre? Não. Nada, nada, nada. Elefantinho, nada. Nada aqui. É pra cá, com certeza. Tem bastante área aberta pra explorar nesse jogo, mas ele é um jogo meio que vazio, né? Tem um monte de NPC na rua, mas não tem vida. Você tem, tipo, alguns jornaleiros, mas... Sei lá. É querer demais isso do jogo, né? Eu tenho mania de querer demais das empresas. O elefante deve ter vindo aqui uma beber água. Ok, o elefante foi mais longe. Ih, ele foi pra água, o elefante, mano. Nadar aí? Dá pra nadar aqui? Ô, louco, tem roupa aqui. Que porra é essa? Ah! Isso era a roupa do cara, mano. Que batia no elefante, provavelmente. Caro Theodor, eu lhe escrevo como companheiro da ilha. Valorizo nossa amizade assim como a vida do nosso povo. Embora tema que... Embora tema de que essa amizade unilateral não possa mais atar minhas mãos. Eita porra. Você me faz parecer fraco aos olhos de sua vizinhança. Acreditam que sua árvore é uma zombaria, não uma oferta de paz como você pretendia. As pessoas estão com medo. Você se recusou a dar o devido treinamento ao seu elefante. Em vez disso, usou o seu próprio conhecimento ilimitado para ensiná-lo a tratar-se de uma situação impossível. Eu admito que pensei em levar e entregar o elefante à força ao Sr. Tyheart, que se mostrou erfeitamente capaz de cuidar da elefante Fava. Muito embora seja fêmea e consideravelmente menos assustadora do que sua besta. Por favor, reconsidere a situação. Sir William Sinclair, governador de cordona. Caramba. O governador já queria tomar o elefante do cara, mano. O jogo nos escapou, por agora. Nós vamos encontrar uma solução para o problema do elefante depois. Ah! Beleza, pegamos todas as evidências? Isso aqui é a porta... Isso aqui é da casa dele, provavelmente. Encontrei um molho de chave no roupão de Theodore. O que eu faço com isso? Eu não posso perseguir o elefante ainda. Mas eu peguei essa chave. Talvez seja a chave do apartamento dele. Cara, seguinte... Nossa, bugado aqui. Seguinte, eu vou encerrar por aqui, mano. Eu vou encerrar por aqui e... Vou voltar no próximo vídeo onde a gente investiga a casa desse maluco aqui. E a gente usa essa chave que a gente pegou, mano. Vamos só marcar aqui. Que isso aqui é a evidência principal agora. Beleza? Então, falou! Oh... Que isso aqui é novo? É isso aí!